Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Agora que pra mim são oito e pouquinho da manhã. E olha só quem tá deitadinho aqui na minha cama. Oi amor. Oi. E o que a Maria tá fazendo aqui, né gente? Hoje teria aula. Tem aula hoje e amanhã. Mas hoje ela não foi. Por quê? Ontem à noite ela tava reclamando um pouquinho de dor na barriga, sabe? Daí eu peguei, tomei um banho, dei um banho nela e fui lá esquentar uma comida. Eu fui dar um pouquinho de comida pra ela e falei ah, come Maria que você melhora, né? Dei o remédio ainda tosse, que ainda ela tá com um pouco de tosse, espirrando um pouco. E fui dar um pouquinho de comida pra ela, né? Mas não deu bom, gente. Ela vomitou tudinho, sabe? Vomitou aqui na cama, no chão, ali no banheiro. Nossa. Aí não é correu tudo limpar, né Maria? E dar banho em você de novo, né meu amor? Eu fui, o Divaldo e a Ana foi limpando as coisas e eu fui lá tomar banho com ela de novo. Porque eu fui socorrer ela, vomitou tudo em mim. E daí eu fiquei assim meio com medo, sabe? De mandar ela pra escola hoje de manhã, né? Porque ela tava meio assim ontem aí, né? Não sei. Graças a Deus ela passou a noite super bem, graças a Deus. Mas aí eu fiquei com medo de mandar ela agora de manhã pra escola, porque quem é mãe sabe como é, né? Sabe o coração da gente como fica e como a gente se sente. Então aí eu nem mandei ela pra escola agora, mas creio que ela vai passar o dia muito bem em nome de Jesus. E amanhã ela vai pra escola, daí quinta, sexta, sábado, domingo, tudo em casa de novo. Quando tem feriado assim na semana, a semana passa muito rápido, né? Muito, muito rápido. É, ontem foi feriado aqui na minha cidade, daí quinta já é de novo. Então assim, quando tem feriado na semana, a gente fica todo perdido. Então, aí eu preferi não levar ela, gente, mesmo tendo poucos dias de aula essa semana. Porque como eu falei, eu não sei como ela vai ficar, mas creio que vai ficar bem. Em nome de Jesus. Aqui tá o Bromoprida, que é um remédio de enjoo que eu dei pra ela ontem. É, tem aquele vonal, que é maravilhoso, né? Que é muito bom, mas acabou. Eu dei pra mãe aqueles dias que ela passou mal e na verdade nem acabou, que ele venceu, eu joguei o resto fora. Esse aqui eu também vou jogar, porque foi o último mês dele, já venceu também. É o último mês que podia ser usado, sabe? Ai, mas é isso, né, gente? Seguimos com a graça de Deus, orando sempre, pedindo a Deus vida e saúde. Porque eu vou falar pra vocês, ó, se a gente buscar a Deus, entregar a nossa vida pra Ele, ter Deus na nossa vida e saúde, o restante a gente corre atrás e com certeza vamos conquistar, sabe? Se a gente não conquistar também, o importante é a saúde e a presença de Deus, gente. É isso que eu falo pra vocês, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Às vezes a gente quer, quer muito uma coisa, né? Não dá certo, a gente fica triste, mas é porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. O principal que a gente tem que agradecer e agradecer muito, todos os dias, todo instante, todo momento, é pela vida, pela presença de Deus e pela saúde, sabe? Eu já falei isso aqui outras vezes no canal e volto a repetir, porque, né, o que a gente tá passando com a minha mãe e essas coisinhas que acontecem aqui e ali, de fica doente aqui, fica doente ali, a gente vê como é ruim. É tão bom, né, quando tudo tá bem, com saúde, mas Deus não nos abandona nesses momentos e vai passar, né? Tudo passa, nada é pra sempre. Então bora lá nos acompanhar em mais um vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem, já deixa seu like, se inscreva. Você que ainda não é inscrito, eu vou agora fazer um bolinho pra gente tomar um café, que a Maria também tá com vontade, né Maria? Um bolinho de paçoca, né? Hum? Você quer? Aí eu vou fazer um bolinho de paço de amendoim, que eu, nessa época de São João aí, né, existe muitas receitas com amendoim, com isso e aquilo, e a gente vê as receitas assim, fica com vontade. Aí eu vou aproveitar que eu tenho paço de amendoim, que eu comprei uma vez, e tem bastante ainda, e eu tava comendo assim, aos pouquinhos, com colher, mas daí, ah, enjoei de comer daquele jeito, sabe? Deu fazer um bolo pra gente agora, e é isso, tá? Vou mostrar aí pra vocês como eu vou fazer. Vou dar uma limpada nesse fogão aqui, ó, olha só a sujeira. Realidade, né minha gente? Vou limpar esse fogão aqui, pra depois eu começar, daí eu vou fazer o bolo pra assar, daí eu vou fazendo as outras coisas, né, enquanto o bolo assa. Algumas amigas me dando dica, né, de não limpar esse fogão quente. Eu não limpei, gente, eu esperei ele esfriar, depois eu limpo ele, né? Que o outro também ficava tudo manchado, mas esse aqui é porque falam de correr risco de trincar essas coisas tudo, né? Mas, ó, eu limpei esse fogão ontem, pra vocês terem noção, esse aqui sujou, eu limpei antes do almoço ontem, né? Aí sujou na hora do almoço e na janta. De ontem eu saí andar, não fiquei muito ligada em serviço não, né? Mas olha só a situação, se quer resto de comida que o Ronaldo comeu ontem, vou limpar aqui, então, e fazer o bolo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A massa dele é bem firminha, ó. Até coloquei um pouquinho mais de leite, mas, tipo assim, uns dois dedinhos só, mas não fez muita diferença, não. É que a massa dele é bem firminha mesmo. Agora eu vou untar a forma e vou colocar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí